Tô mostrando pra eles o tanto que você é bonita Cara, essa pode me dar trabalho de margem, se você não tem noção ou não Mentira É sério mesmo Ai, ai Ó, tô até cansado Deus, Pai Eterno Gente, nós montamos um negócio de luz aqui, ó Vamos ligar, amor Eu tô até com medo desse tempo ficar aqui na sala, amor Quando eu chegar meio berto, meio da noite, olhar pro lado ali, vai estar um Olha o trem aqui, moço Olha lá, moço Parece um... Tá louco? Parece um negócio de cesta terrestre, moço Só, vamos colocar aqui, ó Põe a boate aí Uhul Vamos colocar ele, peraí Gente de Deus, amanhã é feriado aqui, véi Tem base, sou... Ou tá um climinho aqui em Sampo, que vocês não tem noção, né? O trem tá bom demais Vai, proceta de blusa? Milagre Ah, chegou Adivinha quem chegou Se tem três chances Um Convidado especial Dois Dançarino do furacão Como é que chama que negócio? Carreta furacão Três Comida Porque a Paula só sabe comer Vamos ver se vocês acertam Comida Ah, não Comida Vocês conhecem mais, cara Comida Acertou Agora vamos para a próxima pergunta Que comida que a Paula escolheu? Um Chocolate Quente Dois Quem vai acreditar? Troca o primeiro Porque eu não queria trazer chocolate quente Não? Não A Paula dedurou? Cara, você dedurou Eu não falei o que eu pedi, não Eu falei que eu dedurei que a gente pediu Ah, gostei da sinceridade É de pizza? Ó, pizza era uma boa Mas não foi pizza Então você já falou Uma opção que poderia ser Que o povo já foi Mas, uai A árabe é uma opção A outra opção é japa E a terceira opção é macarrão O que é? Sanduíche Sanduíche é a quarta opção Pizza Pizza não é, boca de sacola Japa Árabe Sanduíche Fala Não me deixa sozinho Mas, amor Não demora Tá bom Beijo Manda beijo Ave Maria Ai, meu coraçãozinho Gente, meu coraçãozinho é fraquinho Uh, mas é fraquinho Ô, gente Então É É japa É japa Não dou conta De ficar mentindo pra vocês, não Cara, acho que eu preciso fazer minha barba, né? Meu Deus, pai Ô, gente Opa Eixa Vai lá verificar a imagem Nossa, cara Aqui é treino de verificar a imagem lá Não é de Deus, não É tomar Pelo amor de Deus Quem inventou esse negócio Imos Sem condições, não Gente E o aniversário da Lumos Tu é doido, é? Quase que eu morto o coração daquele passo lá, gente Tenha só, não Vocês viram a foto do Leandro? Que ele postou? Você viu a cara de desespero que ela lutava? Mano Aquela cara Olhando pra mim E assim E eu passando pela cabeça, cara Que eu só tinha ensaiado Umas seis vezes Porque, velho Cansa, né, mano Ficar jogando a mina pra cima Então Eu falei assim Não, tá bom Foi na confiança E ela tava insegura De eu errar o passo, cara E o trem, mano E ela olhando com aquela cara de medo pra mim E Eu medo Eu tava com medo do vestido rasgar Eu pensei na Tipo assim Do Do meu pulseira Prendendo o vestido Ai, cara Tanta coisa Que podia ter dado errado Mas Não Foi top Foi pica das galáxias, mano Não, não é tirar a barba não, mano Tá louco Se eu tirar a barba Eu vou ficar com cara de 12 anos É porque eu já tenho uma cara nova, né Ou não tem Uai Credo, uai Tá doido Eu nem consegui conversar com o povo Assustou Que tava falando bobeira Tava falando Por aí 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 Vou ensinar a Paula Comprar Gente Gente, chegou nosso japa Era, não era japa não Era sanduíche Mas como vocês estavam tudo falando japa Aí eu pedi pra trocar rapidinho Que eu gosto de agradar vocês Moço de Deus Chega de abrir vinho Ô Cês tem noção A parede tá até toda suja ali, velho Eu vou ter que limpar a parede De tanto que eu martelei esse negócio na parede ali Ai meu Deus, rapaz A vizinha, cara A vizinha, meu Deus do céu A vizinha tava brava Tá louco Mas deu tudo certo no final, gente Consegui abrir meu vinho Com muito custo, viu Pelo amor de Deus Mas eu fui burro Eu devia ter pegado o tênis De corrida Que tem amortecedor maior E tal Mais colchoado Trem Que eu acho que ia abrir mais fácil E aí eu comecei a abrir, cara E eu tenho um certo problema Que quando eu começo um negócio Eu me pôr na cabeça de fazer o trem Eu não sossego Enquanto eu não consegui Eu pensei Até na possibilidade De quebrar a desgreta do bico do vinho Só pra tomar essa porra Mas tomar Eu ia tomar Ah, se ia 900k de quê, moço? Visualização Seu vídeo no Twitter Pô, você só gosta de coisa à toa, né, gente? É Cês, pelo amor de Deus Eu quero Não vai fazer isso em casa, não, gente Pelo amor de Deus Senão esse diabo desse trem ainda quebra E ainda sobe pra mim Ô, saca a rolha, gente Eu tentei comprar essa porra Mas eu não acho Eu queria aquele Que é Que põe do lado da garrafinha E só levanta, saca? Mas eu quero esse Eu não quero outro Eu não acho dele Olha só Vou mostrar pra vocês aqui, gente É O mozão chegou O mozão chegou O que que é isso aqui, amor? O que é isso aqui? Ai, ai Aqui Ah, gente Essa pauta danada Danada Não vou te mandar essa porra Não, gente Eu acho esse negócio aqui Pé, deve ter, moço Aqui não é possível Não é possível Quem quiser comer japa Chega aí, gente Vem que dá tempo Vem Ô, vocês estão gostando da luz? Moço Deram a luz pra Paula aqui Que parece que tem um sol aqui dentro agora Sério? Tá parecendo O trem tá parecendo Que tem um aquecedor aqui dentro do apartamento agora Tá louco, ó Aí, ó Tá louco Ô, gente Eu não gosto Eu não gosto de luz Luz, cara Luz não dá, cara Me cansa Ele gosta só de escurinho Eu gosto de escurinho É verdade Gente E a nossa cachorrinha, amor? Fala pra eles Ah, amor Vai chegar Ah Vai chegar dia 5, ó, gente É, dia 5 Boca de sacola É Eu vou contar pra vocês agora Qual que é o nome Não vai Deixa, amor Deixa, amor Pode cantar Começa com ele Mas não é lua Pelo amor de Deus É lua, sim Não é Carnaval é natal Carnatal, amor É início de dezembro Carnatal Início de dezembro? É Vem pro dia aí Uai, anima, velho Você pira Vê que dia que é Pergunta pro povo Que dia que é esse carnatal aí Tô pulendo essa resenha aí, mano Quem que a gente conhece natal Que chamou nós Eu tenho meu amigo Um monte de amigo Que mora lá em natal Tão play no carnatal, gente Gostei Tô play Vou procurar saber É que dia que é Acho que é dia 7 Olha aí Fala o dia que é pra nós ir Tira o pézão lá Mas aí, amor Nossa, amor Cara boa, né? Não tá? Vem comer Fizeram uma aposta? Cara, que engraçado Tá tendo bolão? Só se tiver bolão Do nome E eu te falo a real Agora é sério Começa com L É de verdade mesmo Mas não E é mulher Mas não é lua Então quem tiver botado O negócio aí 3 a 16, amor Ixi 13 a 16 Uai, é uma boa, amor Eu acho que eu tenho alguma coisa É? Qualquer coisa eu tô sozinha, então Rolou Mentira Você quer saber qual que é a raça do dog Conta É um daqueles quatro Que eu tinha colocado na enquete Gente, se vocês verem a cachorrinha Ela é mais bonitinha Sério É do jeitinho Do jeitinho Que a gente queria E eu acho que a miserável Da cachorrinha Já veio com Temperamento com o nosso Igual o nosso é não É assim Igual o seu Meio nada Sim Bagunceira Olha as comidinhas Ela é atrapalhadinha Eu falei assim Ó, chefe Manda um vídeo aí pra mim Da cachorrinha Que a Paula Tá me perturbando Nesse trem aí Aí eu falei Eu vou mandar Eu sei como é que é Mandou Mandou as fotos E o E o Videozinho No que a gente viu o vídeo Eu juro por Deus A bichinha parece Uma carneirinha pulando Ela não anda não Cara Ela pula Aí ó Por isso que eu falo Que é igual a Paula Ela só anda pulando Só que ela é as quatro patinhas A Paula é só as duas mesmo E ela Aí ela toda estabanada Porque ela foi pular Num tronquinho lá E aí quando ela foi cair na graminha Ela foi cair de boca No chão Mas capotou assim Mas já levantou Já saiu correndo Ela caiu assim Ela tem tempo ruim não Bichinha aventureira Vou botar ali gente Vocês não preocupam não Que nós vamos conversar De boca cheia mesmo E quem tiver com fome Se fudeu Se fudeu Quem tiver com fome O que que eu fiz Meu Deus do céu Tá usando por que Demão Ai faz a fila Ó Vocês não reparem Esse edredom aqui não Que a Paula Ô meu Deus A Paula Ô mulher Que é Atrapalhada Que é que você vai empamar Ô louco Mas você tem que botar mais perto Você não enxerga né Não Eu sei que é Eu De ler Eu? Você não lê O meu ponto de ler Longe Eu quero ficar perto Eu quero ficar perto Da da comida É Não Mas se fica branco aqui Não dá pra me ler não Então põe Põe o pé Põe na lateral Do sofá No braço Pega essa caixa do negócio Que vai ficar bom A altura Calma aí gente Nós estamos organizando aqui Tem falado com o Lucas Não O Lucas Eu não tenho falado não Faz um tempinho Que eu não falo com ele Mas hoje eu falei com o Viegas E com o Kayser Não 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 O Breno está igual patrão Vocês estão vendo Ficou melhor Bem melhor Eu não enxergo de novo Também amo vocês O que é? O Breno está de perna aberta Aqui ó Bota uma almofadinha aí Ai ó gente Vocês não estão a trabalhar demais Gente Brincadeira viu Paula Ô bicha bagunceira Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Aqui ó Aqui tem um guardanapinho Aqui ó Por quê? Ô Breno Mentira Ó gente O Breno é chato Viu Eu não sei como é Que eu dou conta Mas eu derramei Um pouquinho aqui mesmo Caiu o negócio Ai senhor Isso que eu fui abrir O trem pra ele Tá vendo que dá A gente vai tentar Agradar os outros Não adianta Não adianta Não apresta Não apresta Tá falando mentira Na live Nossa Deus Cara Esse negócio Põe aqui né A comida Quando a cachorra Limpa Eu limpo o que? Eu? Limpar o cachorro? Põe aqui Vou colocar Deixa eu clicar Pra ficar bom Aí ó Ó Vixi Maria Nossa gente Não queria passar Passar vontade Não Ó o Barroã Barroã Tá fácil que não Viu cara Quer ir? Quer um Não esqueci o nome Desse tranquilo Sashimi de peixe branco Mô Vocês são assim também? Eu vou no japa Eu não sei falar o nome nada Vou falar assim O cara Ô eu quero aquele Aquele Sabe aquele Aquele Peixinho assim Aquele Pior Aquele Com limão Aí o cara Ah não Sei qual que é Aí pronto Entendeu? Pior que ele faz Desse jeito É sempre assim Mas no final Tudo dá certo É desse jeito mesmo Ó o gengibrio Ângelo Parabéns Parabéns Ângelo Felicidades irmão Tudo de bom pra você Só vou pra comer Vocês podem desistir Quando eu vou conseguir Aí ó Cara Eu me identifico demais Com essa galera Ó aí amor Por quê? Todo mundo vai nas fotos Também só vou nas fotos Nossa eu não Tem hora Que eu acho que Expo dos restaurantes Responha as fotos Dos pratos mais caros Porque todo mundo Só vai nas fotos Tu é louco Nossa Ó eu tenho Uma preguiça Uma preguiça De cardápio grande Cês não tem noção não Quando eu pego Um cardápio grande Tipo para vocês Mano Pelo amor de Deus Eu tenho o máximo respeito Porque todos os pratos lá São maravilhosos Mas cara Tem que ter um resumo Não é livro não Cara Não saio pra ler livro não Livro eu leio em casa Exagerado Exagerado Não Na real Eu já vou Seu irmão Qual que é o que mais sai Beleza Pode ser um desse Eu pedi esse Topíssimo Só que esse aqui Não põe Será que põe no negócio Não põe Esse é agridoço Quem põe esse pimentinho Não Não combina Com esse aqui Será que combina Acho que não sei Deixa eu ver Se não vai Tem não Só tem laçada Boa pergunta Amor Fala aí Do jantar Ai gente Que delícia Não Eu fiquei surpresa Porque O Breno Realmente não é muito bom Na cozinha Ué Como assim Nunca tinha feito nada Amor É porque você não sabe Quem disse Não fiz o negócio Saber é diferente Não deixa eu falar Não quiser querer fazer Tá bom O Breno não sabe Fazer nada na cozinha Você não sabe Se pegar ele Vai lá fazer Você não vai saber Você já tem que pesquisar Olhar como é que faz Todo mundo é assim Não Eu não Você não é Todo mundo É mas vai Pra mim também Então Então pra quem Não tem nenhuma Prática de cozinha Nada Primeiro que ficou Muito gostoso Igual qualquer pessoa Que sabe cozinhar Segundo que Arrasou Foi a primeira vez Que ele cozinhou Fez um prato Super combinado Primeiro teve a entradinha Eu amo aquela entradinha Que é queijo brie com geleia Ainda tinha um azeitona Que eu adoro também Essa luz tá Que eu adoro Não sei Aí de jantar O prato principal Fez Purê de Mandioquinha Cenourinha amarela Tem gente que chama de cenourinha amarela Delicioso Com manteiga e leite Muito gostoso Fez Fez Cove Gente Cove Cove É um agradecimento especial Para a Camila Moisés Né Moisés A Camila Minha amiga Porque ela que me deu A dica do airfryer Que a gente não tinha usado Ainda E eu quase quebrei o airfryer Na primeira usada Mas não quebrou Quando eu abri o negócio Para limpar Caiu no chão A vasilha toda Não Deliciosa A couve A couve tava boa mesmo Farofinha uma delícia A gente refogou Colocou lá no airfryer Que já ficou meio crocantezinha Foi Aí depois a gente Para dar um toquezinho Mais saboroso A gente jogou um pouquinho Refogou um pouquinho no alho É Fez um azeite com alho Depois só deu um susto Né É E o filé Delicioso Com o pimentinho Ah O medalha de filé Mano Tava top mesmo Que aí só foi com Só sal E com medo do reino mesmo Uhum Muito bom O pão do do filé Certinho Comida bem temperadinha Eu fiquei surpresa Porque Ele antes penou A couve ficou 10 minutos Né, Frye 10 Porque antes Ele penava lá no Big Bro Para fazer as coisas E ele fez rapidinho Aqui o jantar Foi muito rápido, né Eu achei que demorou Não Pra quem tá fazendo A primeira vez Não demorou não E por isso que eu não fiz live Gente Porque Pra mim cortar um negócio Um tomate Vai demorar um pouquinho Mas é É assim, ó É porque você não tem tanta prática, né Eu, por exemplo Consigo fazer várias coisas Ao mesmo tempo Ah, é, tem isso Enquanto o trem tá cozinhando Você tá cortando outra coisa Você sabe o tempo Por exemplo Se eu colocar a batata agora O que é isso aqui? É só uma, parece Hum Trem feio Não, sério Os trem não tá feio, gente Dá pra ver? Cara, amor Trem feio Parece um magarco Não Mentira Muito bom Não vem em sobremesa Morango e chocolate Tadinho do povo Tá ficando com fome Não pode ficar Porque o jantar ontem Tava uma delícia Já pode fazer mais vezes Não é É que beia, tá Só mais que vem agora Um por mês Isso é mesmo Você dá uma mordeira Dá câncer demais Eu cozinhar o dia Mas você demora no mês Demora menos Ai, meu Deus Não pediu muito, não? É um combinado O seu coisa branco E esse? Você falou que tava com fome Esse é o ceviche? Não, eu nem pedi o ceviche Ah, bom Deixa eu ver Vou até ver lá Agora que eu tô lembrando Mas eu acho que não pedi não, mano Esse é o sumonome? Será que diabos tá aqui? Já lembro? O que é? Sunomone Ai, ó Sunomone Cadê que pediu? Tchau, quieta na live, amor Hum Agora vamos falar da festa, amor? Não Vamos contar da festa? Simonomo Sunomono Sunomono Tá um mano no cu desse nome Hum Eu contei pra eles do desespero que eu tava Porque a Lulu tava me olhando Como olhou pro Leandro naquela foto Eu vou ter que ligar lá Veio faltando mesmo Mas eu vou pedir pra ver O que que eles fazem Que veio faltando É, não Nem precisa Ah, mas vai cobrar Ah Aqui, ó Então, mano, tá vindo só de sacanagem Acho bom demais O cara tá chegando lá O cara tá chegando lá Se não Tem que botar aí, irmão Esquecendo de mandar o serviço O cara Sério mesmo, ó É sério, pai Vamos ver a Paula Fazendo uma reclamação Vai dar outra vez Eu fiz sussuco Vamos ver Vamos ver Quero ver Ah, eu vou pegar a sacola Não, você vai fazer aqui do lado Que o povo vê Não Eu tenho que pegar o telefone, menino Vou lá pegar Eu vou pegar Você vai ficar aqui Ah Nossa Socorro Deve ter vindo desse Morrindo, eu acho Essa Paula é ligeira, amor Você tem que caviar com ela, gente Ligeira Mentira, gente O que é esse negócio assim Laranja mesmo? Esse aqui que é Ovas Né? Mexão que é treinar É isso mesmo Caviar Caviar? Mas não é preto? Depende Minha sogra fez a pergunta Qual? Cadê a pergunta, miséria? Tem preto e laranja Caviar Isso, caviar Eu tava com um escargot na cabeça Não sei nem o que que é isso O cara perguntou Se comprou saca-rolha Não, tia quieto Hoje eu tava na outra missão Fui lá na galeria do rock Não tive tempo De comprar saca-rolha, não Só tem que comprar Antes que a vizinha Manda a gente mudar de apartamento Não Nossa senhora Meu Deus do céu Nossa, velho Meu Deus do céu Vem, Tatinho Fala o que? Manda aí, pai Marcelo de Goiânia Amo vocês Qual Marcelo? Tem muito Marcelo em Goiânia Eu mesmo conheço um monte Vocês já tão vendo O AP novo, tamo, gente Tamo vendo os AP muito top, velho Na real, né, amor? Muito top mesmo Eles tão bons, bonitos Tipo assim, bonitão, saca Mal pegadona Tipo, rústico, moderno Tipo, a gente tá Na mesma pegada de apartamento Tá bem massa Nossa, se for dar certo mesmo Isso é show Que vídeo Quero ver o vídeo e não acho Que vídeo? Conta da festa Conta da festa, amor Gente, então Boa noite, quem fala? Alô, quem fala? Oi, Luandra Paula, tudo bem? Eu fiz um pedido aí agora Pelo iFood E veio faltando um item Oi? Foi um sunomono Um sashimi de peixe branco Um combinado E o ceviche de salmão Ainda tem três cervejas Aí bebe, miséria Ah, tia Kelly Paula Tia Kelly A Paula deve tá amarrada Essa miséria Não tem encabimento, não, moço Pediria tanto de comida Isso Essa abunominha Deve ter colado, moço Colar no ônibus Ok É, pediu pra esperar Ela chega até clamando Ela tá fazendo de fino aí, moço Na última vez Cês não tem noção, não Eu achei que ela ia Eu achei que ela ia buscar Amanhã no tapa Aí virava pra amanhã assim Cê não viu o pedido, não? Tá escrito em o quê? Vê se alguém vai acreditar nisso, mano Nunca Eu A outra vez Só um suco de abacaxi Que veio errado Nossa Isso foi pior, mano Os caras vieram aqui Só pra trazer um suco de abacaxi, mano Juro pro Deus Eu achei que o cara Ia vir com uma sacolona E um suco gigante Ok Mas quando o suco chegou Era menor que essa garrafa Chegaram duas sacolas Uma sacola com o combinado E a outra sacola com peixe branco E o sunomono Tá louco E a cerveja fora Separadinha Não veio o ceviche Ah Cerveja veio As três cevichas É, é o ceviche que veio faltando Que veio faltando Não, que não veio É Oi Ah, tá bom Tá joia Obrigada, viu Tchau Pronto Pronto Resolvido Nem preciso brigar Mas o ceviche aqui pra casa é boa A gente come Manda o endereço aí Vamos levar um ceviche aí Amanhã a gente come o ceviche, mano Por quê? Ué, você tá falando que tá muita comida Que você não vai dar conta? Ah, reverência Melhor Aí na hora de chegar a gente guarda e comia A gente vai viajar dia 23 Sou surdo Manda um beijo Sabe, livros Cara, beijo Eu acho que é aniversário Como é que é, Paula? É assim, ó Não, você é assim, né? Não, sério Não, Paula É Como é que é? Eu esqueci A U L A O P é que eu não tô lembrada Alguém sabe o P? Como que eles vão fazer? Como é que é o P, amor? Mais fácil olhar no YouTube O P eu não sei Eu sei que é A U L A Nossa Três horas pra chegar no No Aí fude aí, meu filho Tá maluco Onde essa pessoa mora? Varada de virada Virada do ano com a Jéssica Uai, se a gente conseguir ir pra Fortaleza Vai ser Tamo aí nas Nas dúvidas aí Pois é Vamos voltar pra festa A festa é um ótimo Ótimo negócio Uhum Cara, ô Juro por Deus Eu não sabia Se eu Assim, a gente chegou mais cedo, né? Porque 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 é mesmo que a gente chegou mais cedo Ah, pra tirar foto É Aí Nossa, gente Tava difícil demais de ver Que tanto de comida Não poder comer Sério Não, poder até podia Mas só Que tava num Assim, não dava pra comer, gente Que assim Tava tão perfeitinho Tão bonitinho o negócio Que tirava um doce E parece que alguém ia saber Entendeu? Eu não vou pegar aquele doce Aí tinha a mesa de guloseima Cara, aquela mesa de guloseima ali, mano Eu quase Quase Pedi uma sacosta Não, a mesa de guloseima Gente Tinha kitkete Laca Não, kitkete é de mesa Tinha aquelas amorinhas, velho Sabe aquelas amorinhas? Que tem É bom demais Opa, opa Só provar, mano Tão falando que era ligeiro Você Tá vendo? A cara faz uma de boba Você só Pois é, tinha Tinha, sim Tinha Tinha, velho Tinha, tinha Tinha Tinha, muito bom Aí pronto Ninguém tá vendo, né? Nem vocês também, pelo menos Ó Vou falar da mesa de guloseima, amor Tá, mesa de guloseima A mesa de guloseima tinha Kitkat Bis Laca Laca Diamante negro Twix 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 É, tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Que as balinhas de hortelã também Que as antigas Ah é, aquelas balinhas de hortelã Tinha bala de maça verde É Tinha aquelas balinhas finas e tudo Que são essas aí Amorinha Cobrinha Choquito Choquito É mesmo Tinha tanta coisa na mesa de guloseima Confete Tinha tudo Batom Batom, velho Batom Não, mas Não, ali As amorinhas As amorinhas Os meninos fizeram a farra ali Não foram? Não Nem quem queria comer bobeira Tava lá Tava no céu Até quem não queria Não tem como passar isso Moço, você passa assim Você nem gosta de comer Que estranho Mas passa pro lado Você parece que Tipo, você olha assim E pega Não Sim Lógico que pega É A comida tava Boa Nossa Deus Cara Nossa Deus Tipo assim A comida da Catarina é excelente E só Eles montaram Duas estações De comida As duas iguais Né amor Era iguais Perfeita Mas era um mensa É gigante Uma de um lado Outra do outro Pra não ficar fila Pra pegar comida E aquela confusão Igual de vez quando dá Então montaram Duas estações Gigantes de comida Aí tinha primeiro Uma parte de antipastos Eu acho que foi o primeiro lugar Que eu tipo Ou eu fui Tipo, jantar Na hora que ninguém Deve mais Ou não existia fila Não existia fila Nenhuma hora Deu fila ali Não Era bem grande É ruim dar fila Né Não, eu odeio fila Eu odeio também Mas a estação era grande Como tinha duas Também dividiu A galera Né Aí tinha umas Entradas Deliciosas Muitas entradinhas Assim Pra quem queria Só pescar E tinha o jantar Caiu E tinha o jantar Mas o jantar Eu não cheguei a comer não Eu comi Eu só comi Entrada Tinha risoto Tinha Filé Peixe Frango É Cara, tanta coisa Sério mesmo Eu lembro que eu comi Eu tipo assim, gente Eu vi que você comeu filé Eu não dou conta De trabalhar Com várias possibilidades Sério Quem que vai Self-service E coloca tipo 200 gramas de comida Eu não dou conta Ó, o Breno colocou 800 Tipo assim, ó Eu falo assim, ó Não, vou colocar um pouquinho De cada, né Porque eu não dou conta De ver alguma comida E não colocar Então Eu vou colocando Tipo, sabe Um pouquinho de De torta De frango Aí vê, não Um pouquinho de bacalhau Aí você vê, não Um macarrãozinho Vai, né, pai Aí não, nossa Um filézinho aqui, mano Sem naturalidade Aí você vê um piquizinho Você, nossa Peguei agora Aí você vê um Tipo assim Uma moranó Um moranguinho Pai, quanto tempo Eu não vou moranguinho Entendeu? Aí você vai comer o negócio Nada combina com nada, velho Não dá Não fica bom Tá, não? Eu não tenho maturidade Pra isso Eu não dou conta De ir lá Comer um pouquinho Parado e tal O restranho Então não sirvo Eu tenho que ir ganhar A la carte mesmo Ou então peço Pra loirão não servir Aí eu não dá conta E a bebida No Cara O cara da dança Falou assim pra nós Gente, vocês não podem beber Até dançar E uai Massa De boa, cara Não, tranquilão Beleza Que hora que ela vai dançar? Meia noite Você tá de sacanagem Isso era oito horas Da noite, mano Oito horas Eu achei que a menina Sei lá o que Tipo nove horas Da noite Ela ia dançar, né Meia noite Gente, meia noite Não tem condições Da lá Aí fiz bobo, né Fiz bobo O Breno foi bebendo um pouquinho Mas não bebeu muitão É, lógico Um chapeio Por causa do passo, né Aí, mas tinha um bar delicioso Com muito drink gostoso Que eu tomei É, gin Gin fresh, melhor Gin fresh Era gostoso De coru É lógico Eu só pedi esse Tinha espumante Whisky Cerveja Não tô conseguindo pegar Deita Amor Não, você não vai conseguir desse jeito Não, eu vou querer esse agora Peguei É muito grande Agora eu vou querer esse Pegou a menina aqui Depois eu vou achar um vídeo A menina aqui vai furar o todinho Ou é cortar o leite Ela tá assim Depois eu vou achar E aí teve a Bebita Uma delícia também A decoração, gente Eu amei a decoração O Nicolau Depois eu vou marcar ele aí pra vocês O Nicolau tem um bom gosto Assim, tava lindíssimo Muito Bem jovem Colorido Que era a festa de 15 anos, né Mais descontraído Ah, o decoração? É Aquela Aquela entrada do túnel Tava linda Nossa, maravilhosa A passarela de espelho Que ela entrou Também tava linda As mesas flutuantes Não tinha, né Lá não tem, né Não Mesa flutuante Tem várias coisas lindas O Nicolau arrasou E aí depois você vê a dança Deus pai Dessa dança Gente, eu tava de boa Lá, né Tava de boa Tomando uma devagarzinha, né Aí alguém me... O Leandro, né Pra variar Vira seus... O Leandro é muito engraçado Tá quase na hora aí, ó Ele tá quase na hora do quê, moço? A dança Pode errar, não Eu tá, Leandro Tá bom, né Eu sei que não pode errar Aí vai Aí me vira Vem o Filipe Ô, Breno Ah, a Lulu tá te chamando Lá pra... Pra repassar o passe Eu guai Aqui só eu Ah, ela tá insegura Eu guai Comigo? Foi fudeu, né Logo Gente, mas deixa eu fazer um parênteses É porque o Breno foi o único Que ensaiou só um dia Porque como a gente tava procurando aqui Não deu pra ir antes e tal Ele só ensaiou no dia da dança, né, moço? É, de manhã É, só no dia Por isso que ela tava um pouco insegura E era um passo difícil, né Não Ah, continuou Aí... Aí a gente chegou lá Só que aí Ela resolveu passar com todo mundo Aí eu fui menos mal, né Aí todo mundo repassou lá, tal E eu tava num cagasse Eu tava olhando nela lá Porque assim, no dia que a gente fez o ensaio lá na casa dela Ela tava de camiseta, calça, tava de boa Só que lá, meu negócio Ela tava com um vestido branco lá Todo Invocado lá Uma treina na cabeça lá Coroa Coroa na cabeça Aí eu falei assim Moço de Deus Eu tô pensando aqui Meu negócio que tem que jogar esse menino pra cima Se esse vestido rasga, meu Deus do céu Que que eu vou fazer, cara Com onde que eu vou ficar com essa cara minha Aí eu falei Vai ter que ser, né Porque eu meio não tinha Não tinha como ter dó da pessoa Tinha que catar ela Pela Pelo braço, assim Dar um cangaletão de revestão Rotacionar ela sobre Meu corpo no eixo 360 graus A perna tinha que tá pra cima O que 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 é cangaletão, gente? Ô, meu Até em primeiro, mano Gente, coitadinha A Lulu tava um pouquinho nervosa com esse passo A Lulu tava um pouquinho nervosa com esse passo É porque Só por isso mesmo É porque só tinha ensaiado uma vez Apesar de que o Breno conseguiu fazer o passo certinho lá em casa Mas é, como ele falou É diferente fazer com o vestido, né Mudou Aí eles foram ensaiar lá em cima E eu nem fiquei sabendo De repente sumiu todo mundo Não tinha ninguém lá mais Falei, gente, cadê o Breno? Aí eles estavam lá ensaiando Só que lá em cima A Lulu acabou passando o passo com todo mundo Não foi só com ele Principalmente por causa do vestido também Ou só pra refrescar a memória, né Aí depois Eles desceram E aí foi aquele momento Eu fiz a live Quem tava acompanhou Ah, amor, pera Tô escutando aí, ó Quando ela tava repassando com as moinhas Gente, eu sei que engraçado Ela tava repassando O Breno tava lá no elevador Os primeiros pra dançar eram os amigos dela, né E uns dois caboclinhos errou Uns três em à toa Tipo assim Em vez de passar o braço uma hora Um descerrava antes Outro Ela olhava pra cara dos meninos Com a cara, tipo Tipo assim O Breno tava lá no elevador Sério mesmo Eu falei assim Fudeu Se eu errar, vai me matar Eu vou parar de contar Eu vou esperar ele voltar Porque eu tô contando aqui Ele saiu de dentro do elevador E veio aqui Dar palpite Não é coberta Não Desce que ele conta Ô gente Eu vou contar mais não Vou esperar Pra ele contar essa parte Até porque eu não tava lá, né Deixa ele contar a experiência Eu só vou contar a experiência de ver Ô gente Foi tão linda a valsa Foi tão linda acompanhar a valsa Porque na minha festa de 15 anos Não teve esse trem de É Ai Deixa eu chegar pra cá um pouquinho pra descansar Não teve esse trem de ensaiar a valsa Não Era só igual bobo assim Dois pra lá Dois pra cá Dois pra lá Dois pra cá Não teve essa coisa de ficar lá E sair a rodar Levantar Outras épocas, né gente Quem é mais velha A Clara ou eu? Eu Eu tenho 29 A Clara tem 22 E a Luís agora 15 Agora não Que ela vai fazer ainda É Então a festa As festas hoje São tipo assim Totalmente diferentes, né Aí eu fiquei boba Porque a A coreografia da dança Tava linda Achei super legal Os meninos da idade dela Da sala dela também Dançarem assim Levar tão a sério Porque tem gente que Tem bobeira com essas coisas, né Menino mais novo Eles não Eles dançaram sério Levaram a sério Foram nos ensaios Todos muito lindinhos Foi tudo tão legal, gente Vocês É tudo um evento Teve o MC também O MC foi legal demais O MC Ele dá 20 MC dá 20 Sei lá como é que Vocês chamam ele Nós dançamos até A gente tá velha, gente A gente é diferente Minha festa Faz 15 anos já Vou fazer 30 em janeiro Então, ó Chegou, amor Já pode pôr nos ladeiros Chegou pra contar pra vocês Eu tava falando Eu já mudei de assunto Falei que ia deixar Você contar Porque eu sei que Viveu essa experiência Eu só assisti Não, não é isso, não Eu tava só falando Que na festa de 15 anos É muito diferente A minha De mil anos atrás Deve ter sido Porque errou, né Ganhar uma sobremesa De brinde É o que? Pega aí pra ver Vou pôr aqui Pra você continuar Contando Não, esse não precisa não Ó Torta holandesa Parece o que? Achei É porque você tá conversando Mais do que comendo Sabe o que que é isso? Comendo devagar Normalmente você para e tum Nem mastiga Mentira Verdade É, parece Come um minuto a comida Eu fico até sem graça Depois constrangida Porque eu tô lá Nem no meio do prato O Brennan já acabou o almoço todo Aí eu fico, gente Aí ele fica falando Que é porque eu fico conversando Não, hein Porque ele come muito de pressa Nunca Come um fico Come devagarinho Quando a gente come devagar Enche mais de pressa Conta aí Aí você subiu pra ensaiar Eu parei de contar Eu só falei que achei bonitinho Os menininhos da idade dela Levaram a sério mesmo Dançaram bonitinho, né, irmão? Dançaram, nossa Bem bonitinho Não é? Porque às vezes Quando a gente quisesse Elas bobeiras, assim De menino mesmo, assim Não, fumou gracinha Pegava, assim, tal Dava um beijinho na mão Outro deu um beijinho no rosto Tava mó bonitinho Muito bom Hum, ele é bacana E aí? Você subiu Ele saiu Ah, aí deu certo lá em cima Quem é que você desanimou? Cansei O beijinho é bipolar, tá? Conta, mano Não conta o assunto Não Meu pai tava super emocionado Não, tava mesmo Não tava Depois ficou focado Alguém percebeu que deu algum erro? Não Não, né? É tripolar É tripolar mesmo Acertou Sabemos Sabe nada Sabe de nada Deixa eu dizer o que que eu passo, né, gente? Olha lá Ninguém viu erro Meu pai ficou enculcado Porque deu um negocinho na música Ah, não Que zangado Não, porque não Pronto Só falta isso É, porque não Mas poderia mesmo Porque isso é uma mentira Não como rápido Nossa Nossa Tem uns alunos meio como uma rata Você não comeu mais nunca? Mas você falou mentira Que tava com fome Mas sabe o que acontece? Eu comi Essa castanha aí Me enganou a fome Entendeu? Não devia ter comido não Isso é estranho É grande, né? Essas comidas deles aí, mano O negócio é grande Ó aqui, mano Minha boca já é grande Não, amor de Deus Não, olha esse bolo aqui É, tá louco Ele tá doido Pra entender essa boca aí, mano Isso aí, gente? Olha, tá louco Tá mais do copo aqui, mano Tá maluco Não, mas bem servido Gostoso É Castanha 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 de alimento Também acho Mas tá louco E um pacote de 200 gramas É verdade Um pacote de castanha Alimento ou não alimento? Ai, ai Mas é pra você comer, amor Acho que eu comecei Carpate de milhar Mas é leve Eu acho que esse trem pesado Esse negócio grandinho Não, aquilo ali é só peixe purinho, né? Mas tá gostoso Tá, ué Então, gente Você tá comendo não? Esse negócio mesmo tá ruim, tá não? Quem me falou que pra mim dançar foi a tia Kelly A tia Kelly mandou uma mensagem Oi, Breno Eu falei, se não fudeu Lá vem Ou é alguma coisa errada que eu fiz Ou essa pau tá dando trabalho Que é que eu conserto Porque só eu consigo consertar a pau Não, tô brincando O rapaz Foi, mandou É Não, deixa eu lembrar Nem lendo Tem que olhar, gente Sei lá, tá ali Ah, é É, mandou basicamente assim Breno A A Lulu Queria saber se você Pode dançar com ela Algumas assim Aí eu falei, não, tia, tá doida É uma opção Prazer e tal Mas eu não tô contando desse treino Não, tem vergonha Aí você vai responder pra mim Você, Breno Vergonha Eu acredito Aí Eu acredito Aí eu fui e falei assim Não, tia Uai Será? Reais Anima então, tia Anima Mas Né? Como é que é esse negócio, né? Porque eu Eu não sou muito bom pra esse treino Não Ah, não, vai ser bem fácil E tal Os meninos vão O Leandro O Felipe Aí quando contou com os meninos Iam Aí eu animei mais Aí eu falei, não, tô play Aí foi Mas foi bem legal, gente Foi bem legal mesmo Participar Só que eu tava com medo de verdade Porque, cara Vocês não tem noção Da importância Que era esse Aniversário pra Lulu Não, gente Ela já falava desse aniversário Acho que sem antes Saber que ia ter A festa de aniversário Ela já contava Da importância Das festas de aniversário Que ela ia Na das amigas Imagina na dela, velho Entendeu? Ela contava Não Não tem noção, não E tipo assim E Eu nunca já dançado Esse negócio, não Acho que o mais Que eu dancei Foi com a minha irmã E Eu nem lembro Se eu já dancei com mais Acho que minha prima Também, sei lá Só que E eu não tenho Assim, a Lolo A gente ia conversar E tal Mas eu não tinha Timidade Tipo assim, saca Dá uma ideia Agarrar, abraçar Jogar pra cima E trem Aí eu falei assim Moço de Deus Tanto que na primeira vez Do passe Eu nem sei se eu consegui Levantar ela Não Eu consegui levantar Tipo assim Rodei e tal Mas Mas Tipo assim Eu fiz bastante força Porque eu não usei técnica nenhuma Porque eu não quis Abraçar Muito assim Mas aí não tinha jeito Pra fazer o passe O O passe tinha que agarrar Ela era assim Socorro Com força Com força Com força Com força Aí eu garrei E deu certo E a Paula E a Paula tava Lá 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 atrás Gente Hã? Quem viu a Paula Atrás da minha dança O que que ela tava fazendo? Tava toda besta Tava batendo palma Torcendo pra mim Tava Igual na prova Que eu fui líder Depois do paredão Tava torcendo Tava Tava mesmo Tava toda besta Ainda mais que eu saquei Aí foi nisso Aí quando Cara Eu vi Que deu certo Eu tipo assim Eu tinha sentido Que tinha dado certo O passo Saca? Mas depois que eu fui Ver o vídeo Que tipo Tinha sido Do jeitinho que eu queria Tipo jogar a perna Pra cima E tal Não ficar um movimento feio E eu tá sorrindo Durante o passo Gastou e tal Aí quando eu vi Que tipo Depois quando eu assisti O vídeo Que eu tinha ficado Do jeito que eu queria mesmo Que o meu problema É nesse negócio aí Tipo assim Às vezes Tá bom pros outros Mas se não tiver bom Pra mim Mano Nossa Deus O Breno é super perfeccionista É não Esse negócio é ruim Pra esse lado É ruim Tanto que eu vi E revi o passo Do professor de dança Mano Sei lá quantas vezes Foi mesmo Pra fazer Tipo exatamente Igual o deles E chegou o próximo Ficou legal Não No vídeo É verdade Tanto que no vídeo Deu bastante foto Massa Eu tô só com medo É É É verdade Acaba que É um Arquitetar mesmo Um plano Uma dança Faz sentido Pra Manaus Pois é Quase que eu fui Pra Manaus Pra um trabalho Mas Eles adiaram o trabalho Ó gente Não fica instigando A pau a comer não Que Deus me dê Esse menino Já come Sem Sem Se desapoiar Eu sou fuburrinha Aqui Tá gente Ô gente Internacional Comprei até uma balança Aqui pra cá Ah Sai fora Pra mim Pra mim Vê Essa pau O que que acontece Se ela tem um verme Nessa barriga Até ali Esse bicho não emagrece Nem gramas Cara As vezes eu subo Né Um gramas Nos trem Ela nem gramas Não sobe Da balança Tem condições Que não Mentira Teve um dia Que eu botei Tem umas bolinhas No bolso Pra ver Se roubava Coisa dessa pessoa Nossa Igual que eu tô vendo Tô achando que era Tipo Eu achei que tava Achando engraçado Ai Deus Gostei Não é solitária Não Já é amiga Parceira Tá fora É um filho A Paula já tá Tá gravemente Tem uma solitária Na barriga dela Um verbinho Ô bichinha Se não fala De arquitetura Ah cara Hoje a gente viu Né A gente achou Um É tipo Um seriado Né De arquitetura Na Netflix Ah é Hoje a gente viu mesmo Que tem altas casas Topíssimas Nossa No país No mundo todo Só no Brasil Mas aquela tava Na Flórida É Inicialmente Tava contando Da Flórida Até eu Não sou arquiteto Adoro aí Já começou Com um dos arquitetos Que eu mais gosto Cara Que é o Mars Kogan Então tipo assim Já me Me segurou A concentração Que eu normalmente Não tenho muita paciência Que coisa que fica Conversando 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 Mas Quando mostrou O projeto Do cara Véi Lá Mãe Falta 40 segundos Pra que? Pra acabar a live Nossa Você come Com o nome Qual o nome Eu vou postar Eu vou postar É muito top Muito top mesmo Cara Eu vou assistir Ele por completo Ah Vamos começar Gente Vamos migrar Pro da Paula Começou a hora Sem bateria Pode ser Aí a gente Põe no dela Beleza Que já tá acabando 16 15 15 14 Beijos Vamos lá.